Temos uma nova Smiley Critter secreta na sua forma monstro E dessa vez será a Craftcorn E o Dog Day depois de uma batalha contra o Kicking Chicken vai voltar à vida Porque o Kugikuchi vai curar ele Será que o Craftcorn vai nos atacar? Será que o Dog Day vai nos sofrer? E cara, simplesmente Bob Beer Hug, o Experimento 1006 e Kicking Chicken estão à solta Vai ter uma batalha muito doida aqui, eu quero ver isso acontecendo Se você gosta de Pop Playtime, se inscreve no canal, beleza? Cara, o Kicking Chicken pegou no Sr. Delight Ah não, o Sr. Delight fugiu Nossa, agora ele tá muito bravo, velho Ele vai vir atrás da gente ainda Meu Deus, será que a gente já sobreviveu aos ataques do Kicking Chicken? Kicking Chicken, não faça isso com a gente, cara Você não pode escapar, cara Nossa, ele tá vindo com tudo Meu Deus, ele tá pelos dutos, cara Isso tá que tem que tá em Pop Playtime 4, velho Que da hora Estou cada vez mais perto, estou cada vez mais perto Ele vai acabar pegando a gente, cara Será? Eu acho que o Experimento 1006 vai aparecer agora, velho Será que... Nossa, esses dutos são muito longos, cara Tá parecendo Joyville isso aqui Sua morte está muito perto Quero ver o Kicking Chicken, mais rápido o Kicking Chicken Meu Deus, cara A gente tá finalmente chegando em algum lugar Nossa, cara Espera aí, espera aí Não faça isso, por favor O Experimento 1006 pegou o Kicking Chicken, velho Olha só isso Não basta a Mommy Legs Não basta o Hug Wug Não basta todo mundo que... O Experimento pegou Agora é o Kicking Chicken, cara Eu não acredito nisso Meu Deus E levou ele embora mesmo Cara, imagine só O medalhão do Kicking Chicken, cara Ah, eu pensei que eu estava morto Obrigado por me resgatar Você está bem? Eu estou bem Apenas um arranhão, mas está tudo bem Ah, não se preocupe Só estou preocupada sobre o fato de que o Experimento pode estar matando seus próprios seguidores Bom, o que ele está fazendo não importa Temos que continuar seguindo O Kicking estava segurando o corpo do Dog Day Talvez ele ainda esteja lá Ah, então o Kicking Chicken atacou o Dog Day e pegou o corpo dele, cara Ele está assim, as pernas, né Mas imagine o Experimento 1006 com todos os corpos de todos os Smiley Critters na sua forma monstro Cara, ele vai ficar invencível Ele vai ficar invencível, cara Imagine isso em Pop Playtime 4, velho Experimento 1006 gigantesco com todos os corpos Que loucura isso, velho Coloca nos comentários qual é a sua teoria sobre o Experimento 1006 no capítulo 4 de Pop Playtime, cara Essa porta me dá arrepios Está escondendo algo Olhe para os entalhes especiais ao redor da porta Tem o mesmo formato dos medalhões dos Smiley Critters Eu não reparei É? Ah, é verdade, olha só Aqui em cima tem a lua Que é do Catnab Nós temos os outros aqui De quem é essa flor aqui? Alguém sabe? Coloca nos comentários Essa flor? Uma lâmpada? Eu acho que essa estrela é... Não, o Dog Day é o sol, né, cara Eu acho que não está aqui, não Caramba Então nós temos que colocar os medalhões dos Smiley Critters aqui dentro, velho Que da hora Mas agora nós temos que pegar todos eles Precisamos pegar todos eles É uma tarefa e tanto, mas vamos tentar ver onde está o Kickin' Chicken É, o Kickin' Chicken foi de base, né, velho? O Kickin' Chicken já foi pego pelo Experimento 1006 Nossa, espero que possamos salvar o nosso amigo Espero que ele ainda esteja vivo Eu acho que ele não está vivo, não Quem poderá consertá-lo? Acho que posso ajudar com isso Encontrei um experimento para o Boogie Boogie Talvez eu possa lhe ensinar coisas sobre cirurgia Então eles querem programar o Bot Bot pra poder consertar o corpo do Dog Day Cara, é uma ótima ideia, velho Eu não pensei nisso antes, velho Beleza, então temos que levar o Dog Day até lá Cara, é... Nossa, o Experimento 1006 voltou, cara Beleza, galera, estamos levando aqui o Dog Day para a área Onde o Bot vai nos ajudar a costurar o corpo dele Ou alguma coisa do tipo Vamos ver o que vai acontecer E se você gosta do Dog Day, não esquece de se inscrever no canal, beleza? O Dog Day é um dos meus Smiley Critters preferidos E eu espero que ele fique bem, cara Vamos lá Beleza Vamos levar ele até o Bot O Bot está aqui na frente Bom, chegamos para... Chegamos na hora certa, né? Boogie, você tem certeza que pode fazer essa cirurgia? Ah, com certeza Eu sou projetado para aprender tudo Todos os dias Meus preceitos me permitem fazer uma cirurgia Dificuldade média e alta Cara, será que o Bot vai conseguir? Faltam partes do corpo do paciente As pernas Sério, cara? Vá no código da porta roxa E pegue... O que o Bot quer, velho? Está faltando as pernas do Dog Day? É isso mesmo? Caramba Será que a gente vai encontrar com o Experimento 1006 aqui, velho? Ué Derrubamos Beleza É, acho que não tem nada aqui não, viu? Hoje nós estamos procurando alguma coisa Cara, nós pegamos alguma coisa ali Mas não pareciam ser as pernas do Dog Day Ou será que era? Uai Vamos lá, meu filho Nós temos que encontrar as pernas do Dog Day Ou alguma coisa que ajude o Bot a costurar o Dog Day, cara É, não sei se... Se nós vamos encontrar por aqui, não Peraí, acho que encontramos Acho que encontramos Acho que encontramos Aquela era... Era as pernas do Dog Day, cara? Será que vai dar certo isso? Será que a gente vai reviver o Dog Day? Ho, ho, ho Muito bom Tudo que eu preciso está aqui A cirurgia vai começar Leva cerca de 6 horas Nossa Precisamos pegar o próximo medalhão Meu conselho Para vocês pegarem alguma coisa na prateleira O quê? Mais um pouquinho Isso Uma fita Ah, mas você ainda tem que ver Ah, Playmate O que nós vamos usar, cara Olha só É o que eu falei para vocês, cara É esse equipamento que a gente usa na GrabPack Que faz um upgrade nela Olha só que da hora E parece que nós vamos usar agora Mas onde que ela Está Está Exatamente Ela pode fazer duas coisas Selecionar o destino E mostrar a rota mais rápida E também Usar as câmeras de segurança Cara, vai ser muito útil para a gente Durante o jogo, né? Com certeza Beleza A gente está assistindo o mesmo vídeo Cara Espero que o Dog Day fique bem, velho Ah, nossa A gente colocou, velho Que da hora Nós temos que ir para o asilo Uh Ah, é como se fosse Uma viagem rápida, cara Que legal Nossa, Craftcorn, velho Finalmente entramos no asilo Um local secreto Onde vive a forma monstro Da Craftcorn E parece que Craftcorn Está se transformando Na sua forma pesadelo Será que vamos sobreviver? Será que vamos pegar o medalhão Para salvar o Dog Day E sairmos de Puff Playtime? Bugbot está nos ajudando A salvar o Dog Day Que perdeu as suas pernas No combate contra o Chicken Chicken Cara, será que a gente vai conseguir ajudar ele? Vamos ver o que vai acontecer Pegamos aqui Esse novo equipamento Cara, que é muito bom Olha só Ele é a Playmate Cara, a gente consegue ver o mapa inteiro Aqui de Puff Playtime Através dessa tela Cara, isso vai ajudar muito a gente A encontrar todos os Smiley Creators Ainda que estão perambulando por aí Cara, vamos ver que monstro diferente Nós vamos encontrar agora E vocês podem perceber Que a gente consegue ver pela tela Todos os mapas do berçário Cara, isso vai ser muito útil para a gente Beleza, eu entendi Agora vamos ver Se vamos encontrar A Craftcorn Cara, eu já estou bem ansioso Para saber o que vai acontecer com a gente Assim que encontrarmos com ela Cara E olha só Esse Grab Pack Também ajuda a gente a Ixi Se a gente não tomar cuidado A gente pode acabar indo de base Beleza Está certo Então, vamos para onde Dessa vez Ah, nós vamos para o asilo Cara Ixi É lá mesmo onde mora A Craftcorn Vamos ver Se ela aparece Cara, esse lugar é bem grande E parece bem assustador também E se você gosta de ir para a Playtime Não esquece de se inscrever no canal Beleza? Carreguei um programa especial para monitorar sua saúde e status emocionais Você pode ver uma barra especial do seu companheiro Como você se sente Ah, tá Ela colocou na gente uma barra de vida Isso significa que vamos levar dano aqui, é? Temos que ir para a sala de resfriamento Essas salas estão cheias de gás verde Fiquei sentado para acalmar sua mente Não tenho acesso às câmeras deste local Você ficará sozinho Lembre-se que sua tarefa é encontrar o medalhão do Craftcorn Nada mais Boa sorte É Para encontrar o medalhão do Craftcorn A gente vai ter que contar com a Craftcorn, né? Cara, esse lugar Esse gás verde deixa a gente doido Meu Deus Nossa, a barra de vida está descendo muito rápido Nossa Esse lugar tem uma espécie de gás verde Parecido com o gás roxo O gás vermelho do Catnab, velho Só que esse gás Parece deixar a gente com sono Ou será que deixa a gente louco? Acho que deixa a gente louco, né? Vamos continuar Cara, esse asilo é bem grande, né? Tem um monte de lugares diferentes aqui Vários brinquedos no chão também Quem está aí? Quem está aí? Por favor, abra E liberte Será que é uma boa ideia? Finalmente estou livre Que isso? Craftcorn ficou louca Cara, a gente libertou ela Encontre-me na sala de estar no terceiro andar Vá para o corredor esquerdo Cara, eu não sei se foi uma boa ideia libertar a Craftcorn, velho Ainda mais nessa forma monstro dela Mas tudo bem A gente está perdendo vida de novo O gás verde, ele está aqui Ah, droga Nossa, a gente está indo de pence, velho Caramba Nossa, passou muito perto Cara, esse gás verde é muito hostil para a gente Ele vai acabar matando a gente em algum momento, velho De novo? Mentira Ah, não, cara A Craftcorn está levando a gente para uma armadilha Nossa, ela está... Ela está fazendo uma arte Quem é você? Meu Deus A gente está perdido nessa E simplesmente estamos dentro de um asilo E nosso objetivo é encontrar o medalhão da Craftcorn, cara Ela está dentro desse lugar estranho Bem grande Cara, mas o problema é que a gente não sabe se ela vai acabar matando a gente, velho A gente tem que tomar muito cuidado com ela A gente não sabe as intenções da Craftcorn, velho Não sei se dá para conversar com ela De repente bater um papo Ah, Craftcorn, eu quero pegar o seu medalhão um pouquinho Só para a gente poder ir embora daqui, né Se você puder nos ajudar Eu não sei se dá para conversar com ela Beleza Nós libertamos ela aqui, cara O problema é que esse lugar está cheio de gás verde, velho Nossa, ela está completamente alucinada, cara Ela está doida, doida demais Então, ela está dizendo que vai nos encontrar lá na frente Vamos ver se isso é verdade Nossa, que estranho, velho Nossa, a barra de vida não para de descer nesse lugar, cara Imagine uma fase dessa e pode apertar em quatro, cara Como seria legal, nossa Ele é muito da hora Tá, vamos subir para o próximo andar Vamos ver o que vai acontecer Beleza Cara Eu não sei o que Craftcorn vai querer da gente, velho Eu não sei se ela vai dar o medalhão Ou se a gente vai ter que enfrentar ela Ó o gás, ó o gás, ó o gás verde, ó o gás verde Meu Deus, nós vamos de base Ixi, ela está aqui mesmo Eu não tenho tempo para conhecer, person Porque nós estamos em um grande problema Alguém roube meu medalhão e isso é um problema Ninguém deve levar ele fora desse lugar Ou nós todos estamos realmente desesperados, entendeu? Peraí Será que ela falou que não está com o medalhão O medalhão está perdido, cara? Como assim? Nossa, cara E como é que a gente vai fazer para encontrar o medalhão agora? Ah, não Eu não ficaria de costas para Craftcorn, cara Onde será que ela colocou esse medalhão? Esse lugar é assombrado Já percebi isso, cara Esse lugar deve ter fantasmas Deve ser o lugar que tem mais monstros além da Craftcorn E a nossa barra de vida continua descendo sem parar Nossa, esse lugar é muito escuro, cara Eu estou vendo alguma coisa ali Será que é o medalhão? Ah, não, cara Mas está tudo destruído Todos os lugares estão todos destruídos aqui, velho E esse gás verde Eu não sei se esse gás é da Craftcorn Só que ele vai acabar matando a gente Onde nós estamos? Espera aí Oh, olha só É o colar que nós queríamos O colar da Craftcorn Boa, agora a gente pode ir embora Beleza, conseguimos o colar Ela pediu para nós voltarmos o mais rápido possível Vamos lá Cara, espera que esse elevador leve a gente lá para baixo Se a Craftcorn não resolver nos atacar, velho Boa, boa, boa A porta está aberta Ah, não, fechou Ah, não, cara Nossa, a gente está perdido Meu Deus O que aconteceu com a Craftcorn? Cara, simplesmente acabamos de encontrar a Craftcorn pesadelo, velho Eu não acredito, velho Nós encontramos o Catnave Nightmare O Catnave Pesadelo O Huggy Wuggy Pesadelo Mas a Craftcorn, cara É a primeira vez que eu vejo Sendo bem sincera Nós pegamos o medalhão dela Aqui nesse andar mesmo Nós tentamos fugir dela Só que de repente Ela virou a Craftcorn pesadelo, cara Vamos ver o que vai acontecer Se nós vamos conseguir escapar dela Ou não Vocês gostaram do visual da Craftcorn pesadelo? Coloquem nos comentários e me falam Beleza? Vou pegar agora o medalhão E vamos descer para ver o que vai acontecer As portas se fecham aqui, cara Eu estou muito bobo com isso Deve ser um fantasma isso aí Ou é a própria Craftcorn Que está controlando todas as áreas desse lugar Né? Beleza O medalhão está lá na frente É um medalhão bem grande, né, cara? Eu achei que fosse um medalhão pequeno Mas não, ele é gigantesco É do tamanho da Craftcorn Na forma monstro dela, né? Cara, só que ela dá muito medo A Craftcorn com aquele visual dela O gás verde de novo Beleza Mas agora a gente vai conseguir sair desse lugar, né? A gente vai conseguir sair desse lugar Não vamos precisar mais nos preocupar com o gás verde Já que ele fica só por essa área mesmo Beleza Pegamos aqui o medalhão Agora nós não vamos sair tão cedo daqui, cara A Craftcorn pesadelo está nos esperando lá embaixo Você está bem? Conseguiu pegar o medalhão? Ótimo Agora saia daí o mais rápido possível A gente vai tentar, né? A gente vai tentar, vai tentar Beleza, descemos aí Cara Vamos ver se a gente vai conseguir escapar da Craftcorn pesadelo Fechou Já era Vamos todos morrer Vamos todos morrer Ela está aí, ela está aí, ela está aí Nossa, cara Sai daí e corre Corre, corre, corre E agora a gente se esconde e corre, cara Rápido, rápido, rápido A porta, a porta Nossa, a gente está sofrendo A gente está sofrendo uma perseguição Da Craftcorn pesadelo, cara Acelera Cara, não tem para onde a gente se esconder Ela está muito na nossa cola Está vindo, está vindo, está vindo Nossa, ela vai alcançar a gente, cara Estão perdidos Nossa, como é que ela consegue ser tão rápido Passando por lugares tão pequenos Ai, meu Deus Pegou Nossa Nossa, esse lugar é bem grande, cara A gente precisa se esconder Será que a gente conseguiu despistar ela? Não Não conseguimos, não Ai, meu Deus Nossa, ela vai pegar a gente agora E ela corre muito, cara Está vindo como ela corre, velho Olha isso, que mentira Que mentira, cara Nossa Nossa, cara Espera aí, a gente conseguiu pegar a elevadora Ela está atrás da gente ainda? Mentira Não acredito, cara É um pesadelo mesmo Ela é uma alucinação Vocês viram? A Craftcorn foi pega por alguém Ela era uma alucinação mesmo Cara, vamos ver o que vai acontecer Depois dessa perseguição da Craftcorn Beleza Vamos chegar no elevador E ela simplesmente some e a gente desmaia Oh, você está vivo? Parece que está um pouco doente Você foi assombrado por pesadelos Parece que você está dentro dessa casa há muito tempo Você começou a ter alucinações porque usou... Porque começou a... Ah, tá O Wall-E tentou te ligar, mas não teve sucesso Preciso te mostrar uma coisa Eu responderei todas as suas dúvidas A gente teve alucinações porque a gente começou a ter contato com aquele gás verde, cara É por isso... Nossa O que aconteceu com a Craftcorn, cara? Mais uma nova cena secreta, cara E a Craftcorn, pesadelo, está atrás da gente, mano Meu Deus, cara Ela vai ser destruída porque ela é uma alucinação, cara Ela não é de verdade Mas, depois disso, nós vamos pegar o medalhão dela e vamos embora daqui Vamos ver o que vai acontecer, cara O Bug Hug faz teorias muito legais dos monstros novos, cara Muito bom Nós vamos fugir agora Nós estamos no asilo, beleza? Ela vai vir atrás da gente, beleza Vamos tentar passar por aqui Tá Caramba, esse lugar é muito grande Você já percebeu isso, velho? É muito grande, cara A gente pega o elevador e ela simplesmente, acho que some aqui, não? Deixa eu ver Ah, não, ela continua perseguindo a gente Só que ela acaba indo de base aqui, velho Olha só Ai, 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 ela vai pegar a gente, ela vai pegar a gente Ah, ela pega pelo experimento em si, eu acho, cara Vocês viram? Some É um pesadelo Ela é literalmente um pesadelo, cara Oh, você está vivo? Parece um pouco doente Você foi assombrado por pesadelos, não foi? Parece que você está dentro de casa há muito tempo E não usou as salas de refrigeração? Sim Você começou a ter alucinações Parece que o elevador que eu transportava Quebrou Tentei ligar pra você, mas não tive sucesso Ele mandou ver se você está bem Preciso te mostrar uma coisa Me siga Ela vai responder as suas perguntas Quem, cara? Quem vai responder minhas perguntas? Pera aí Nós estamos indo para... Ixi, protótipo 16, velho Nossa Parece que ela não conseguiu deixar esse lugar Devido ao seu tamanho Morreu de fome Meu Deus A Craftcorn morreu de fome Talvez ela tenha um destino Para que ela descanse em paz Temos um problema Para ser mais preciso O Buggy Bot está tendo problemas Para restaurar o Dog Day Por favor, volte o mais rápido possível Ah, então Nós tivemos o objetivo de restaurar o Dog Day Só que ele não está sendo restaurado, velho O Buggy Bot está com algum problema Vamos verificar para ver o que é E nós vamos ver Parece que é a forma do experimento MIM-6, cara Uma versão totalmente diferente Primeiro preciso dizer Que consegui terminar com sucesso Uma cirurgia para nosso amigo Dog Day O paciente Recomenda a solução Que devemos levar o Dog Day para um hospital Ah, ela colocou mesmo a perna Mas poderemos conseguir equipamentos melhores lá Com corpos maiores Ela colocou uma perna que parece do experimento MIM-6, cara Dá uma olhada Dá uma olhada para tu ver Muito estranho Mas é uma boa ideia Já recebi Ah, nós vamos pegar o trem Beleza Nós temos que ir para outro lugar Para pegar uma perna nova Porque essa perna que ela está usando Não é muito boa E pode acabar matando ele, né Beleza Nossa, já chegamos lá Vamos ver Vamos ver se a gente vai encontrar Uma versão nova do experimento MIM-6, cara Ah, aqui baixou o trem Boa Toda vez que nós pegamos o trem Nós vamos para uma área nova Não podemos usar até que o lixo seja limpo Precisamos da ajuda do Pug Certamente tem mais músculos E pode nos ajudar Parece que tem alguma coisa Atrapalhando o caminho do trem Nossa, cara Que da hora É o experimento MIM-6 mesmo Temos um novo monstro Smiley Critter Rejeitado na sua forma Bigger Body E o nome dele é Snide Spidey Senhor Delight está nos ajudando A ajudar o Dog Day A recuperar suas pernas robóticas Snide Spidey pegou a perna do Dog Day E agora teremos que encontrar Snide Spidey Com o experimento MIM-6 nos caçando Será que vamos sobreviver? Quais serão as habilidades Desse novo monstro Snide Spidey? Vamos ver isso agora Se inscrevam no canal do Buggy Huggy Link na descrição Vamos agora de novo Smiley Critter rejeitado, cara O que nós chamamos de Snide Spidey, cara Que é realmente o Smiley Critter Em forma de aranha Será que ele é bom? Será que ele é legal? Fica até o final do vídeo Que vai ter mais um monstro Diferente também Cara, eu espero de verdade Que o Buggy Huggy coloque também O Bunny Belito, né, cara Porque eu gosto muito Daquele touro legal Vamos ver o que vai acontecer Beleza, nós estamos entrando Dentro de um porão aqui Na verdade isso é uma estação de trem É isso, né Vai nos levar para um outro lugar E vamos ver se a gente vai encontrar O Snide Spidey por aqui, cara Você já está ansioso Para a Pó Playtime 4? Coloca nos comentários Você conseguiu um novo equipamento? Bom, essa mão verde Com certeza vai nos ajudar Enquanto estivermos fora Eu já trouxe o Dog Day Tudo que precisamos fazer É preparar Ah, tá Porque nós estamos Ajudando o Dog Day, né Nós estamos ajudando o Dog Day A arrumar as pernas dele Com o bote, né, cara Só que vamos ver se a gente vai conseguir Eu já olhei ao redor O lugar está cheio de lixo e blocos Não podemos usá-lo Até que seja lindo Parece que precisamos de mais força Aqui para tirar todo esse lixo Ah, tá O lugar está interditado Por causa das pedras Está todo cheio de lixo Cara, a gente não vai conseguir Passar com os trens por aqui Entendi Vamos ver se a gente vai conseguir tirar A gente precisaria de um Smiley Critter Na forma Big Body Para poder tirar dali Aquelas pedras, né Ah, é disso que precisamos Vamos levar nossas novas faixas Para o Boogie Bot Voltaremos com ele Quando estiver fora Você pode colocar o Dog Day Nesse recipiente vazio Ah, peraí A gente está com o Dog Day aqui, cara O problema é que a gente vai encontrar O Snide Spide Na forma Big Body dele, cara Que é muito grande É a forma monstro, né, velho E eu acho que ele já deve estar por aqui Ah, olha as pernas do Dog Day Beleza Vamos encaixá-la no trem Não é isso, hein Ah, no container Beleza Porque o container vai ficar em cima do trem E aí a gente pode Depois levar ele para fora Tá Agora a gente tem que arrumar um jeito de levar ele Estou começando a limpar o bloqueio Boa O Sr. Delight é muito prestativo, né, cara Ele ajuda a gente pra caramba Agora nós temos que colocar o container Em cima É... Do trem Né Vamos ver se a gente consegue fazer isso Nós temos que acionar um botão aqui Para poder mexer no... No... Na ponte Essa ponte rolante Olha só Esse negócio é pesado, filho Muito pesado, cara Boogie Bot finalizou Coloque o container E vamos lá Já estou dentro do trem Haha Vamos ver o que vai acontecer, cara Porque Depois que a gente sair dessa estação A gente não sabe o que esperar, né É claro Vai ter o Snide Spider Mas a gente não sabe se ele vai atacar a gente Ou se vai conversar com a gente A gente não faz a menor ideia Vai ter continuação, tá Uh, é o Protótipo 16 Nossa, ele acompanhou a gente, cara Aliás, olha Nossa Cara, ele não conseguiu acompanhar a gente A gente foi mais rápido que ele Cara, eu gostei muito desse visual Que o Buggy Hug colocou no Protótipo 16 Ficou muito realista, cara Se vocês gostaram também Coloquem nos comentários aí Nossa, parece que ele puxou Ah, é o Snide Spider Ele chegou, cara Meu Deus Essa é a segunda parte do vídeo De Snide Spider, cara Nós vimos que ele nos encontrou No trem Beleza Mas o que será que o Snide Spider Vai fazer com a gente, cara Ele tem habilidades muito boas Ele consegue ter uma força sobre-humana Pra puxar aquele trem muito pesado, cara Agora eu fiquei curioso O que mais o Snide Spider Pode fazer com a gente, cara Vamos ver Você já sabe as habilidades dele? Coloquem nos comentários Bom O Sr. Delight está dizendo Pra nós colocarmos a carga Que nós já colocamos Que seriam as pernas do Dog Day Beleza A gente vai colocar A carga ali em cima E o Bugbot vai nos ajudar A fazer o trem andar Pelo que eu percebi, né Só que, cara O Snide Spider aparece Junto com o Protótipo Mi 6 E eu gostei muito Do visual do Protótipo Mi 6 Se você gostou também Já coloca nos comentários Os dois apareceram Só que o Protótipo Mi 6 Não conseguiu alcançar a gente É isso que aconteceu Na verdade, né Cara Uma perseguição dessas Em Pop Play Time 4 Seria muito legal, velho E principalmente Essa fase Do trem Tá muito boa também Ah, e lembrando Que a gente tem Na mão esquerda Aquele Play Aquele Esse equipamento aí, cara Que mostra pra gente O mapa do lugar Então a gente não vai Se perder tão fácil, né Beleza Agora vamos colocar A ponte volante Agora nós vamos continuar O vídeo de onde nós paramos Pra saber Se o Snide Spider Vai pegar a gente Ou se ele vai Conversar com a gente Porque tem alguns monstros Que conversam com a gente Aqui dentro do jogo Só que a gente não consegue Adivinhar quais deles São assim, né, cara A gente tem que tentar Entender primeiro E se você gosta De Pop Play Time Não esquece De se inscrever no canal Beleza Se você gosta Tá Vamos puxar então A ponte rolante Beleza Vamos colocar a carga De novo Agora vamos continuar O vídeo pra saber Onde o Snide Spider Vai aparecer, cara Porque eu não percebi De onde ele veio Ele parece que veio Da escuridão Foi um negócio Muito estranho, cara Mas eu gostei muito Do Snide Spider, cara Ele é muito da hora Toto Atchmin 6 Chegando, beleza Cara, que sorte A gente tem, velho De ter um negócio Pra gente puxar ali, velho Muita sorte Muita sorte Olha lá A gente tá no túnel A gente tá no túnel Beleza, beleza Vamos ver Eita, parece que dessa vez A gente chegou a tempo Estamos presos Em teias de aranha Ah, não Nossa, cara Snide Spider levou a carga Ele rompou a perna Do Dog Day Temos que ligar o elevador Pra chegar perto dele, cara Vocês viram? Então são duas habilidades Que o Smiley Critter rejeitado E o Snide Spider tem Ele tem super força E tem uma teia Que consegue carregar Coisas muito pesadas Coisas É... Tipo Toneladas Vocês entenderam O que eu quis dizer, né? Beleza Vamos tentar então Ligar esse elevador Pra ver se a gente consegue subir, cara Ah... O que que teria aqui Pra gente ligar um elevador? Ah, alavanca, claro Ah, é aquele puzzle lá Que a gente tem Pra Playtime 3, cara Que você tem que virar As... Eu sempre achei esse puzzle Muito difícil, cara Se você acha fácil Coloca nos comentários Eu acho ele bem Difícil de fazer, cara É... Nós vamos terminar o puzzle No próximo vídeo Pelo que eu entendi Cara, nós tivemos Um grande trabalho De tirar a caixa Das pernas do Dog Day Lá do laboratório E o Snide Spider Ele roubou A carga, velho Ele simplesmente Levou a carga lá pra cima Com as teias de aranha dele Que é uma das habilidades Do Snide Spider, velho Só que o problema É que nós não vamos Conseguir alcançar ele Ele tá muito lá Alto, cara Tipo assim Como é que a gente Vai chegar lá, cara? Deve ter um jeito Aqui A gente tem que resolver Esse puzzle, né Das torres Das pequenas torres Tá Beleza A gente precisa de energia O elevador não vai funcionar Sem energia, né Não vou ver se a gente Consegue encontrar Alguma coisa aqui Ainda bem que o Sr. Delight Tá com a gente, cara E o Big E o... O Bugbot Está nos ajudando também Bugbot Pra quem não conhece É o robô Que está nos ajudando A consertar O Dog Day, né Tá Vamos ver se a gente Consegue arrumar isso aqui E não parece ser Uma coisa muito fácil Não, né Vamos ver se vai dar certo Ah, tá Tem que arrumar Essa ponte aqui Beleza Tá, agora Vamos tentar usar A mão aqui Pra tentar atravessar O outro lado Beleza Foi Cara Esse puzzle É difícil, velho Eu falei pra vocês Já falei no outro vídeo Mas esse puzzle É difícil pra caramba Mas acho que deu certo Vocês ouviram o barulho Que deu certo Vocês escutaram, né Ah, sim Sim, 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 sim Energia Energia É o que a gente precisa Olha só Vocês perceberam Que a gente consegue Carregar a mão Várias vezes, velho Isso é uma Mecânica bem legal De se fazer No Coldplay Time 4 Você pega mais energia Pra carregar um equipamento Maior ainda Tipo um elevador gigante Boa É uma boa sugestão Beleza Tem mais uma caixa De energia ali Ué, por que que ele Por que que ele Não pegou a energia Tá faltando alguma coisa Beleza Ele pegou uma caixa Até agora Não entendi Ainda não entendi Calma aí Ele vai levar Essa caixa Ah Tem um botão aqui Agora que eu percebi Cara Se você tinha percebido Esse botão Coloca nos comentários Dois botões Na verdade Agora sim Agora ele pegou Três cargas De níveis de energia Pra poder ligar O elevador Provavelmente, né Cara, eu não acredito Que o Snyder Spidey Roubou nossa carga, velho Ele simplesmente Pegou e foi embora Falou Ah Amigos Obrigado pela carga Até mais Meu Deus Isso tá muito estranho Mas pelo menos A gente conseguiu Ligar a energia Beleza Vamos subir agora Tá, estamos dentro Do elevador Vamos encontrar Com o Snyder Snyder Spider Acredito eu, né Será que é isso mesmo? Quê? O título fala Que o Dog Day Volta, velho Como assim? Como é que o Dog Day Volta se ele tá Ele tá quase Batendo as botas Ele tá sem a perna, velho Como é que ele volta? Não entendi A não ser que tenha Um clone do Dog Day Andando por aí Na forma Big Body Ai, lugar muito silencioso Deixa eu ver Cara, que lugar grande, velho Bem grande mesmo Nossa, que mecânica da hora De puxar Caramba O Dog Day voltou mesmo Ele pegou a Snyder Spider Pera aí Vocês viram o que aconteceu Cara A Snyder Spider Estava conversando com a gente E de repente O Dog Day Pula em cima dela Não deu pra ver direito Se era o Dog Day ou não Mas vamos ver agora O que que vai acontecer, velho Se você gosta de Pop Playtime Não esquece de se inscrever no canal Beleza? Vamos lá, então Dog Day Vai aparecer de novo É o Dog Day mesmo? Pode ser o Dog Day Ele tá Ele tá A gente tá curando ele ainda Ele não tá completamente recuperado Não faz sentido ser ele Será que é? O que você acha? Coloca aí nos comentários aí Antes que ele apareça Boa Ah, ele aqui, ó Um novo visitante Como você chegou aqui? Nossa, cara O que é isso? Eu não vi Senhor Delight Dog Day, você tá bem? Oh, é o Dog Day mesmo Nossa, ele precisa ser medicado, cara Ele tá com problema sério aqui Vamos ver Cara Nossa É Hoppy Consegui responder a pergunta de vocês, cara Era Realmente era O Dog Day chegando ali Quando a gente foi salvo por ele, ó Vocês podem ver nessa cena Que é ele pulando aqui Será que é ele ou é Hoppy? Deixa eu ver Bem, devagarzinho Nós estamos passando aqui E o Quem pula aqui é É, cara É o Dog Day Inclusive, ele está com as pernas Que nós colocamos nele, cara E ele simplesmente pula em cima da Snyder Spiden E acaba com ela, velho Meu Deus Só que a cena mais estranha Depois que nós socorremos o Dog Day É essa aqui, velho Ele simplesmente Chega Aqui nesse lugar que parece ser uma enfermagem Um hospital, alguma coisa assim Enfermaria Eu acho que é isso mesmo Enfermaria Laboratório Entrada principal A sala de emergência É isso mesmo É como se fosse um hospital mesmo E aqui, cara Tem as placas do Bubabubafante Do Kick and Chicken E tem a saída do outro lado Só que essa cena Eu não entendi ainda Mas pelo que parece Talvez Estamos procurando Algum remédio Para o Dog Day Já que ele passou muito mal Naquela hora, velho Então nós estamos aqui Dentro desse laboratório Procurando medicamentos E aí aparece Bem de leve Bem de relance A Hop Dá pra ver Dá pra ver o que é a Hop Por causa das cores aqui, ó Tanto em cima Quanto embaixo, cara A Hop Scott Vai aparecer No próximo episódio Do Bug and Hug Descobrimos a forma Pesadelo de Hop Hop Scott Em Pop Playtime 4 Estamos curando Do Dog Day Com pernas robóticas Criadas pelo Bug Boot Mas Hop Acabou se transformando Na sua forma Pesadelo E o Senhor Delight Tem um plano Para destruir A forma pesadelo De Hop Que plano será Que é esse? Onde nós estamos? Será que vamos sobreviver? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal Do Bug Honey E Heartstrump BR Link na descrição E vamos conhecer agora Hop Hop Scott Na sua forma Bigger Body, cara Sua forma monstro Dog Day Acabou de atacar O Snyder Spidey Vamos ver se ele está bem Você está bem, Dog Day? Cara, ele não parece nada bem Meu Deus Ele precisa de Atendimento médico Agora, cara Coitado Dog Day Finalmente chegamos Vamos procurar um lugar Para colocar o Dog Day Enquanto você tenta encontrar Hop Hop Scott Ela sempre foi uma boa amiga Nós podemos contar com ela Mas perdemos contato Da Pop Descubra se a Pop Ainda está viva Vou conectar o Dog Day Cara, o Dog Day Nos ajudou a enfrentar Ixi, Hop Hop Scott Você viu? É a Hop É a Hop É a Hop Hop A Hop, cara Ela vai aparecer agora É a primeira vez que a gente Vai ver a Hop Em ação Para ver O que vai acontecer, velho? O Dog Day Atacou A Snyder Spidey Que era uma vilã Aqui dentro do jogo E agora, cara A Hop Está aqui Para nos ajudar Assim espero, né, cara? Beleza Vamos tentar Achar a Hop Antes Para ver se ela pode nos ajudar A salvar o Dog Day, cara Nossa, ela está Ela está simplesmente Fugindo da gente O Dog Day Está em perigo, cara A gente precisa tentar Encontrar alguém Para ajudar ele Apesar de que tem A Bug Bot Para ajudar também, né? Beleza A Hop está fugindo Meu Deus, Hop Volte aqui, cara Colé A gente não quer te machucar A gente quer A gente quer É só conversar Ah, ali está ela Hop Não se mexa Hop Não, por favor Fique longe Não chegue perto de mim Por favor Não quero te machucar Algo dentro de mim Que pode ser muito perigoso Para você Tenho muito medo Do escuro E sempre se esconda Nesta sala Se algo está errado As luzes dos prédios Estão constantemente Piscando E somente Esta sala Está estável E iluminada Posso sentar aqui Quando a luz voltar Eu irei embora Eu não vou incomodar As luzes dos prédios As luzes estão apagadas As luzes estão apagadas Meu Deus Sai daqui Corra De pressa Meu Deus É a Hop Hop Scott Nightmare Meu Deus Corre Cara Ela se transformou E o que faz ela transformar É a escuridão A gente precisa ligar as luzes Ela está vindo Ela está vindo Oh meu Deus Oh meu Deus O que O que a gente ia fazer Cara Boa Acho que sei como ajudar A Hop Aqui está o plano Você atrai a Hop Para o corredor principal Bem perto da entrada Daquela sala Tem grandes holofortes Um em cada canto Se criarmos todos os holofortes De uma vez para ela Podemos expulsar Este mal que está nela Agora a parte mais difícil Os holofortes estão conectados A seis geradores diferentes Nós vamos encontrar todos eles Nossa Nós vamos ligar os geradores Para poder É Ajudar a Hop Cara Só que para ligar eles Vai ser complicado Porque a gente vai ter que andar Pela escuridão Com a Hop Andando por aí Na sua forma pesadelo Cara Meu Deus Cara Essa mecânica no Pop Playtime Ia ser muito legal O Bug Hug Tem ótimas ideias De perseguição Vocês não acham? Nossa Eu estou muito ansioso Para saber se a gente vai Sobreviver a isso ou não A segunda parte do vídeo Começa agora Cara Hop vai tentar Atacar a gente Na sua forma Pesadelo Que está muito assustadora Vamos tentar ligar os fortes Os holofortes Para tentar ajudar A Hop Agora Vamos ver se isso vai dar certo Cara Eu não imaginava Que a Hop Ia ficar com medo Do escuro Na verdade Ela se transforma No escuro Né velho Só que Olha só Olha o tamanho do pé Do pé da Hop Cara Meu pé gigantesco Agora que eu percebi Caramba Nossa Ela vai vir Atracar a gente Agora A gente precisa Tentar fugir dela Meu Deus Olha só O visual dela Cara Ela fica muito maior Do que o normal Meu Deus Cara A gente precisa Tentar salvar ela E se você gosta De Pop Playtime Não esquece De se inscrever No canal Beleza Beleza Agora foi Meu Deus A gente precisa Tentar salvar ela De algum jeito Cara A Hop Está muito grande Desse jeito Beleza O Sr. The Light Está nos explicando Que a única forma De conseguirmos salvar A Hop É através Desses holofortes Cara Vão ser luzes Muito grandes Que vão acabar Acertando a Hop Só que elas precisam De energia Vamos buscar As energias Para conectar Esses holofortes Agora A cara do Sr. The Light É meio estranha Estou com medo dele Será que ele vai pegar A gente Depois atacar a gente Vamos ver se a gente consegue Cara Esse lugar está muito escuro Eu já falei para você Que eu adoro Essa mecânica De perseguição Do Pop Playtime Isso é muito legal Ter isso no jogo Nossa Ela está ali Ela está ali Ela está ali Ah Ligamos o primeiro gerador Ah Então eles estão fáceis Beleza Dá para a gente conseguir Ligar os outros Eu não sei quantos geradores São Acho que são seis Está vindo Está vindo Boa Legal Segundo gerador Espera aí É a Hop aqui embaixo Ou não Beleza Agora vamos atrás Do terceiro Cuidado com a Hop Hop Scott Atira Boa Boa Yes Tá Nós vamos salvar a Hop Já já Só que primeiro Ela não pode nos atacar Beleza Calma Com cuidado Meu Deus Boa Boa Tira 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 Yes Ainda bem que ela apareceu Bem longe Né Cara Pior que a gente já viu Várias formas Big bodies Aqui do jogo Do Craft Corn Já vimos também Ixi Vai atacar de novo Tira Boa Beleza Faltam mais quatro Geradores Nossa Esse lugar é muito Muito grande Né velho É gigantesco Tem uma flor ali Boa Acho que agora Faltam mais Mais dois Cara Isso está virando Um pesadelo Tem mais um aqui Beleza Legal Já conseguimos ligar a maioria Ixi O Hopp está vindo com tudo Meu Deus Atira Não tem Não tem mais arma Ué Acabou a munição Não Ah Deu certo Boa Caramba Ué Não funcionou Nossa O Sr. Delight está atirando com uma lança Né Hopp Ela apenas dormiu Ai que sorte Cara Eu pensei que ela tinha morrido Nós tivemos um encontro com a Hopp Cara Na sua forma Pesadela Vocês gostaram dela desse jeito? Coloquem nos comentários Usamos o holoforte Para tentar tirar esse mal Que estava dentro dela Cara Só que o que acontece É que ela acabou Não funcionando Cara Então o Sr. Delight Teve que usar Um Acho que um dardo de sono Um sonífero Alguma coisa do tipo Para poder Acalmar um pouco a Hopp Cara Eu espero que ela fique bem No próximo episódio Porque realmente Eu gosto muito da Hopp Hopp Scott Qual que é o seu smile creature preferido? Já coloque nos comentários Beleza? Cara Começou aqui agora Hopp Hopp Scott Na sua forma Bigger Body Estava nos perseguindo Só que nós arrumamos uma maneira De curar ele Cara Vamos ver se ele vai se tornar Nosso amigo Cara Olha só a forma Pesadelo Do Hopp Hopp Scott Tá muito da hora Cara Se você gosta do Hopp Se inscreve no canal Beleza? Chegou 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 Nosso objetivo Cara Era Ligar Os geradores De energia Para poder usar Dos holofotes E conseguir Ajudar Hopp A tirar Esse mal Que acabou Dominando ele Nós precisamos Ajudá-lo agora Meu Deus Ele tá muito estranho Nessa forma Pesadelo Cara Conseguimos ligar Todos os geradores Agora vamos ver Se ele vai nos ajudar O que ele vai falar Para a gente De repente ele tem Alguma informação De como podemos Sair daqui Meu Deus Imagina Cara Imagina Essa parte No copo da Itália 4 Cara Que da hora Que iria ser Lá vamos seguindo Mais um pouco Nós precisamos chegar Até a parte Do holofote É a entrada Nossa Mas esse lugar Tá todo bagunçado Cara Meu Deus Hopp Calma Nossa O Hopp Não para De nos perseguir Vamos ligar Mais um gerador Ou já ligamos Todos Eu acho que Já ligamos Todos Ah não Tem mais um Aqui Boa Legal Agora só precisamos Ir até onde Hopp Vai Ser exposto Aos holofotes Cuidado 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 Ah tem mais um Aqui Boa Cuidado Cuidado Atira Meu Deus Ele vai pegar a gente Rápido Rápido Agora Ativa os holofotes Agora Não está funcionando Isso não está funcionando Meu Deus Nós acabamos de usar um sedativo No Hopp Um tranquilizante Esse tranquilizante ajudou muita gente Precisamos consertar tudo o mais rápido possível Espero que Hopp não acorde enquanto estivermos no escuro aqui A propósito Você tem alguma ideia do que fazer a seguir com Hopp? Podemos tentar trancá-lo aqui para sempre Mas sinto pena dele Ah cara, eu tenho muita pena da Hopp para trancar ela aqui Senhor Delight, eu sei o que fazer Bem-vindo de volta, Hot Dog Day Você está com pernas robóticas novas? Deixe-me contar um segredo sobre os Smiley Quitters Cada um de nós tem um modo pesadelo Destinado a assustar qualquer invasor no jogo Como você pode ver Não recebemos atualizações de manutenção há anos E nosso modo pesadelo começou a funcionar mal Ah, olha só Eu sei como desativar esse modo com o pesadelo completamente Cara, explicarei tudo mais tarde Nossa, então todos os Smiley Quitters têm Essa forma de pesadelo como uma espécie de mecanismo Precisamos ligar as quatro baterias Você pode procurar por elas? Nossa, a Hopp voltou normal, cara Olha só Então o Dog Day sabia disso, mas não tinha nos contado ainda Cara, será que vamos conseguir salvar a Hopp então? Eu não tenho certeza Nossa, é a Hopp caída ali? Precisamos de quatro baterias Para ligar essa máquina, cara E saber se a Hopp vai ser salva ou não Beleza, pegamos todas as baterias Eu acho que agora vamos conseguir finalmente ajudar a Hopp, cara Meu Deus, a Hopp está muito perdida, cara Não, falta mais duas Beleza, vamos pegar as últimas duas Eu espero de verdade que não tenha mais nenhum Smiley Quitter escondido por aqui, cara Senão a coisa vai ficar muito feia Ah não, encontramos, encontramos Bateria, beleza Uma Agora temos que encontrar a outra Ah, maravilha Cara, o que será que a Hopp vai dizer pra gente Assim que nós conseguirmos salvar ela, cara? Nós sabemos que agora Ela vai sobreviver Legal Obrigado Ouça, Hopp Seu módulo de pesadelo está desativado Essa coisa dentro de você faz você atacar todos que você vê Aparentemente seu medo do escuro desliga as luzes e provoca isso Não temos outras escolhas a não ser eletrocudar você Ih! Se não tiver outro jeito, faça isso Eu não posso mais suportar ficar naquela forma pesadela Meu Deus, a gente vai machucar a Hopp Meu Deus, Hopp Cara, por quê? Não tinha outro jeito, não? Você está bem, Hopp? Oh, minha cabeça está doendo Eu lembrei, Bobby, Beer Hug Ele ainda está trancado lá atrás Precisamos encontrá-lo agora Eu prometo ir buscá-lo Não! Não, não, não! Não? Espero que ele esteja viva Por favor, encontre a Bobby Beer Hug Ela está embaixo do prédio da administração Nossa, cara A Bobby Beer Hug ainda está presa em algum lugar por aqui, cara Meu Deus Ela está embaixo do prédio da administração Exatamente onde nós estamos Bobby! Nós temos uma única missão Dessa vez, resgatar Bobby Beer Hug Que está presa Embaixo do prédio da administração, cara E realmente ela está lá E vamos ver se ela vai nos ajudar Se nós vamos enfrentar ela Ou se de repente ela precisa ser curada Como a Hopp Hopp Scott foi, cara A gente vai descobrir isso no próximo episódio O protótipo 1006 voltou em Pop Playtime 3 Nosso objetivo é encontrar todos os medalhões dos Smiley Critters para derrotarmos o experimento 1006 E descobrirmos que Bubabubafante está preso e está furioso com Hopp por ter abandonado ele O que será que vai acontecer com Hopp e o que o experimento 1006 quer fazer com todos os Smiley Critters Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Bud Link na descrição Nós estamos na mansão assombrada onde Hopp Hopp Scott foi vítima de sua forma Bigger Body, cara Nós estamos tentando curar o Hopp Hopp Scott e para isso nós precisamos de quatro baterias que estão escondidas nessa mansão, cara Vamos procurar elas E eu fiquei sabendo, cara Que tem uma luta com o Bubabubafante, cara Que eu quero muito ver com vocês Vamos assistir até o final para saber o que vai acontecer, cara Nós vamos pegar essas baterias Vamos curar o Hopp E vamos conhecer o Bob Beer Hug Na sua forma Bigger Body, cara Que eu já estou muito doido para saber como que ele está, velho Vamos lá Essa área a gente lutou com o Hopp, velho Vocês viram no vídeo anterior que o Hopp estava completamente maluco, velho Ele começou a perseguir a gente de todos os jeitos E até usou alucinações para tentar nos enganar Só que agora conseguimos transformar o Hopp Hopp Scott na sua forma normal Na sua forma de Smiley Critter mesmo Mas nós não sabemos se ele vai voltar Então precisamos curar o Hopp o mais rápido possível Antes que ele volte para a forma Bigger Body, cara Vamos lá Colocando as baterias aqui Nós temos quatro baterias no total Legal, obrigado O seu modo pesadelo está quebrado Essa coisa dentro de você Isso faz você atacar todos que você vê O seu medo do escuro provoca isso Não temos escolha a não ser eletrocutar o seu corpo e queimá-lo O que é isso? O processo é bastante doloroso Você concorda? O Hopp tem medo do escuro, cara E é por isso que ele se transforma na forma Bigger Body Faz sentido Meu Deus, pobre Hopp Hopp! Aguente firme, cara Isso é para o seu bem, para você se curar Você está bem? Minha cabeça está doendo Lembrei do Bobby Ele ainda está trancado lá, o Bobby Precisamos encontrá-lo rápido Eu prometi que ia buscá-lo Eu espero que ele esteja vivo Por favor, encontre-a Nossa, então é isso mesmo, cara Nossa, a gente vai atrás do Bobby Do amigo da Hopp, né? A Bobby Para a gente poder tentar resgatar ela, cara Onde será que ela está? Bob, beer, hug Cadê você, cara? Ah, não Com certeza ela vai estar na forma Bigger Body Cara, a gente não vai conseguir Parar ela, velho Espero que ela não esteja muito brava com a gente Vamos ver Deve estar por aqui em algum lugar Tem algumas placas do Kickin' Chicken também Vocês estão vendo? Olha só Tem vários leitos aqui, cara Como se tivessem sido feitas várias operações médicas Lugar estranho E tem uma placa do... Tem uma placa do Dog Day ali Vocês viram? Será que o Beer Hug está por aqui? Cara, não vai tão rápido, velho Ele pode estar na forma Bigger Body dele E se ele estiver A gente vai ter sérios problemas Vamos com calma Será que ele está por aqui? Beer Hug? Alô? Cadê você, amigão? Olha só Conseguimos abrir A grade Esse lugar não foi acessado por ninguém? Espera um pouco Vocês estão ouvindo isso? Tem alguém vivo? Estou tão triste de não saber que tem alguém vivo Ah, mas posso finalmente vingar Nossa O Bob saiu correndo, velho Mas ele está vivo Nós abrimos essas duas áreas E encontramos o Bob Beer Hug Cara, vamos ver O que o Bob vai fazer, cara Meu Deus Ele com certeza está na forma Bigger Body dele E nós vamos ter problemas Se nós não tentarmos transformar ele Ele está aqui, ele está aqui Ele está aqui Se esconde Mas eu posso Avenger-te, pelo menos Ele está falando de vingança, cara Olha só Isso é ocorrendo Parece que vamos ter uma boss fight aqui, cara Nós vamos lutar contra o Bob Beer Hug Não acredito, velho Já não basta lutar com a Hop Cadê ela? Eu não estou vendo nada, cara Você me traiu Você me traiu Eu não confio em ninguém agora Nossa, para onde a gente está indo, velho? Perca essa porta Ele vai quebrar Ele vai quebrar essa jaula Bora, 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 bora Meu Deus Que luta da hora, velho Só que a gente precisa parar o Beer Hug Nossa, ele se confundiu Ele se confundiu Cara, isso aqui parece ser Um local onde eles colocam Onde eles deixam presos os Smiley Gritters, cara Ou pelo menos aqueles que foram rejeitados Você vai apodrecer aqui para sempre Ah, não, cara Ele está muito bravo com a gente, velho E se você gosta de Paul Playtime Se inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos lá Subindo mais um Caramba, esse lugar é bem grande, velho Ou será que a gente está dando voltas e voltas? Como será que a gente derrota Bob Beer Hug na sua forma Beer Body, cara? Está vindo, está vindo, está vindo, está vindo Nossa, pegou a gente Você zombou de mim? Nossa, Hopi Meu Deus O que aconteceu com a Hopi? Simplesmente estamos numa batalha alucinante Com a Bob Beer Hug, cara Só que a Hopi ajudou a gente Eu não sei como é que ela conseguiu Já que a Hopi estava fraca E não conseguia se mover para nos ajudar Beleza, vamos continuar seguindo Continuar as legendas Beleza, vamos lá Hopi, cuidado, por favor, cara Não vai morrer por causa do Bob Nós temos que curar ele Não matar ele Beleza, vamos seguindo mais um pouco Vamos entrar numa sala gigante Onde nós vamos travar uma batalha Contra o Bob Beer Hug, cara Vamos ver o que vai acontecer Eu já falei para vocês Mas esse lugar é gigantesco, né, velho Tá bem, ela Cara, o tamanho das patas da Bob, cara Tá gigantesco mesmo Chegamos Nossa Hopi Nossa, cara Olha isso Hopi versus Bob Beer Hug Como que você ataca o seu melhor amigo Eu estava esperando por esse momento há muito tempo O quê? Eu acabaria com você sozinho Mas o protótipo precisa de você vivo Porque ele me ofereceu novos olhos Acordo é acordo Eu chamo você de protótipo E a ameaça da hora de brincar O salvador de seus seguidores Aceite essas ofertas Cara Meu Deus, é o protótipo! Ele voltou! Você finalmente decidiu aparecer E vejo que você trouxe alguns presentes Há uma recompensa pelo seu serviço Levante-se, meu filho Hoje é um ótimo dia para você Você ganhará novos olhos Mas Esse presente requer Um pequeno sacrifício Olhos por olhos Estes são as Estas são as regras Eu pegarei os olhos dela E os conectarei aos seus Não, cara! Não pega os olhos da Hopi! Você não queria vingança? Ela te deixou Todos te deixaram Você apodrecendo lá embaixo A culpa é deles E só eu sou Seu verdadeiro amigo Não me desaponte Cara O protótipo ficou louco Cara, o Bobby Bear Hug Estava preso lá embaixo Mas tinha um motivo para isso Ele estava procurando Algum Smiley Critter Que ele pudesse arrancar os olhos Para colocar nele, cara Já que O próprio protótipo Me 6 Prometeu que daria Olhos novos Para ele Já que os olhos dele Foram perdidos em algum momento Dentro do jogo E ele está usando A Hopi Como cobaia Ele quer tirar os olhos Da Hopi Para colocar nele Cara Isso não pode acontecer Velho Esse protótipo Ele está conversando Com a Bobby Bear Hug Velho Essas são as regras Pegarei os olhos dela E conectarei eles Para você Qual é o problema, Bobby? Você não queria Vingança? Ela Ela te deixou Hopi te deixou Todos te deixaram Apodrecendo lá embaixo E você esqueceu Que a culpa é deles Eu sou seu verdadeiro amigo E professor também Não me decepcione Dessa vez Não, eu não posso fazer isso Ele está me manipulando Eu não posso fazer isso Ela era minha amiga Você escaleu o caminho errado Hopi irá pagar Por sua desobediência Meu Deus, Bobby Não O sacrifício que você mesmo pediu Senhor Delight Nossa, cara Boa Nossa, vocês viram que o protótipo Vocês conhecem o Senhor Delight Hopi está caindo Hopi está caindo Hopi está caindo Tem que parar Onde que ele está, velho? Sobe, sobe, sobe A gente está descendo Mas espera aí Se a gente deixar o Hopi muito tempo lá Ele vai cair no ácido Ah, não Ele está aqui Me desculpe, Hopi Era tarde demais para salvá-la Ela está morta Precisamos seguir em frente Lamento por Bobby Não pode ser Meu Deus F nos comentários Para Bob Beer Hug Que se sacrificou pela gente Nossa, a Bob foi enganada Pelo protótipo Mi 6, velho Isso é muito triste, cara Bob Beer Hug Foi vítima do protótipo Mi 6, cara Ele foi enganado Pelo protótipo Mi 6 Achando que ia conseguir Olhos novos E acabou caindo no ácido, cara Meu Deus F nos comentários, galera Para homenagear o Bob Eu acho que eu mereço aceitá-lo Espero que ele sirva Ah, ele pegou o medalhão do Bob Devemos retirar o corpo Ou o protótipo vai pegá-lo Vamos pegar e montar sozinho Mas quem sabe Eu tenho uma ideia Apenas pegue o medalhão do Bob Antes que o ácido o dissolva Deve haver uma maneira de controlá-los Podemos usar para tirar o corpo do Bob No ar do ácido Ah, tá Nós sabemos que o nosso objetivo É tirar É conseguir todos os medalhões Dos Smiley Critters Para poder ir embora daqui, né, cara Mas Parece que o Sir Delight Pode salvar o Bob, talvez Ou o corpo dele O que é de errado? Não tem eletricidade aqui Vá para a sala de controle Não tem eletricidade, velho Meu Deus Cara, eu estou muito triste Com o Bob Beer Hug Que ter morrido aqui, velho F nos comentários para o Bob, velho Vamos ver se a gente consegue Tirar o corpo dele aqui Quem sabe Quem sabe O Senhor Delight Possa curar ele Junto com O Bot, né O Bot Bug Vamos ver Nós estamos entrando Na sala de energia, cara Cara É o Booba Booba Fudge O que ele está fazendo ali Na forma Bigger Body dele, cara Vocês viram, mano Meu Deus, cara Eu não imaginava que o Bob O Booba Booba Fudge Estaria ali Cara, será que ele está preso Igual o Protótipo M6, velho Meu Deus Então o Protótipo M6 Praticamente pegou Todos os Smiley Critters, né Bom trabalho Agora ligue o guindaste Espere Viu certo Bom Vamos pegar o Bob E depois veremos O que você encontrou Vamos nos encontrar Na sala de controle Eu acho que a gente acabou De dizer para o Senhor Delight Que nós encontramos O Booba preso ali Cara Ele estava simplesmente Acorrentado ali Naquela sala de energia Mas precisamos resgatar ele Agora, velho Ele não pode ficar preso ali Senão o Protótipo M6 Vai pegar ele Lá está ele Booba Booba Vamos salvar você Será que ele está agressivo Ah, não Não posso acreditar no que estou vendo Cara É o Booba Booba Fudge Você está vivo Ele é o mais poderoso dos Smiley Critters Mas alguém trancou ele aqui Estranho Por que fizeram isso? Booba sempre foi nosso amigo Vamos libertar Ele não vai fazer nada demais Ele parece meio estranho Deixa eu tentar remover essas correntes Calma, Senhor Delight Você não sabe o que Ah, foi difícil O sistema elétrico está eletrocutando as correntes Encontre a fonte e desligue Tá, parece que o Booba está preso por uma corrente elétrica nas correntes Cara Precisamos desligar ela Boa Cara, eu não imaginava que a gente encontrou o Booba Booba Fudge aqui, velho Meu Deus Uh-oh Hurry up here Ele não está nada feliz Ele se libertou Será que ele vai ficar bem agora? Cara, pergunta que não quer calar Será que o Booba Booba Fudge vai ser um monstro agressivo com a gente, cara? Porque ele acabou sendo manipulado provavelmente pelo protótipo Mi 6 Nós não sabemos como ele está, cara Porque vocês sabem muito bem que todos os Smiley Critters quando se transformam E estão na sua forma Bigger Body, eles ficam muito mais agressivos, cara Então nós temos que tomar muito cuidado quando formos libertar o Booba, cara Vamos ter muito cuidado a partir de agora Vamos lá Nós temos que tirar a energia que está prendendo ele Nós tentamos pegar o Bob, só que não deu certo, né? Ok, primeiro Nós colocamos o Bob fora do ácido Talvez nós possamos curar o Bob, cara Porque ele ajudaria muito a gente a enfrentar o protótipo Mi 6 E com certeza ele é um bom amigo, cara Ele precisa da nossa ajuda Agora vamos ver o Booba, velho Cara, se o Booba começar a tentar matar, atacar a gente Nós não vamos sobreviver, cara Porque o Booba é o mais poderoso dos Smiley Critters, velho Na sua forma Bigger Body Ele tem uma força gigantesca, velho Muito grande O Boba Fante, você está vivo O Sr. The Light ficou muito surpreso porque o Booba está vivo, cara Porque nós imaginávamos que ele tivesse morrido Na batalha contra o protótipo, né? Vamos tentar tirar a energia das correntes para poder libertar o Booba, cara Meu Deus, Sr. The Light, não toque nisso, cara Está cheio de eletricidade Não mexa com eletricidade, hein? Vocês podem acabar indo de base Bom, conseguimos tirar aqui Agora a outra fonte de energia Beleza, vamos libertar aí agora Vamos ver o que vai acontecer, velho Será que o Booba vai atacar a gente? Vem aqui Ele não está nada feliz Booba Amigão? Está se libertando Está se libertando Ah... Booba Tudo bem, amigão? Liberdade, finalmente! Você conseguiu! Que isso? Que isso, Hoppy? Meu Deus, Hoppy O que está acontecendo aqui, cara? Por que você trouxe a Hoppy? Ela é doida Ela não é confiável Me deixe ir, Booba Vou te ensinar uma lição, Hoppy O que você fez? Olhe para você mesmo Minúsculo, fraco e patético Pelo menos não deixei meus amigos morrerem Como você pode fazer isso? Vamos repetir todas as vezes Por que você deixou o Bob na prisão? Ela perdeu a visão Por sua causa Eu fui acidentalmente machucado Seus amigos me libertaram Graças a eles Não sou culpado de traição Você deixou a Bob morrer Por que você Você queria matar os órfãos Sobreviventes Você é um tolo, Bob Hoppy Ele estava morrendo de fome E queria comê-los Era tudo plano do protótipo Não pode ser verdade O protótipo se importava conosco Nossa, Hoppy Acha que o protótipo se importa com a gente, véi Bubabubafante e Hop Hopscott tiveram um encontro muito estranho Parece que eles não estão se entendendo, cara Eu acho que Hoppy Hopscott acreditava que o protótipo M6 era bom Só que Bubabubafante fugiu E deixou o Bob Bear Hug na prisão E ele acabou perdendo os olhos por causa do protótipo M6, cara Por favor, não briguem, cara Ele queria nos libertar da loucura O protótipo M6 Acredite ou não Isso não vai mudar nada O protótipo é nosso inimigo agora Quase todos os funcionários estão mortos Agora sai de perto de mim Estou cansado de seus ensinamentos de moral Pessoal, não vamos ficar muito tempo aqui Vamos embora Depois vocês resolvem isso Não somos inimigos Não fiquem zangados com a gente Estávamos apenas tentando ajudar A derrotar o protótipo Como vocês vão fazer isso? Ele não consegue nem me vencer Bando de sonhadores É melhor vocês correrem enquanto é tempo Ou será pior pra vocês? Não, nós podemos destruir o protótipo Nós precisamos de seu medalhão para abrir a porta Vocês estão mais loucos do que eu pensava Não conte comigo pra isso Vocês não vão receber o amuleto de você No meu amuleto Eu estou cansado Adeus Vocês nunca vão vencer o protótipo Meu Deus, cara O Boba Boba Fante não está acreditando Que nós vamos derrotar o protótipo, cara Porque o protótipo fez coisas muito más Com o Bob Beer Hug, véi Bem-vindo de volta, Sr. Delight Estávamos esperando Bom, Bob está morto Mas temos dois medalhões Pelo menos nós conhecemos o Bubba Faz muito tempo que eu não vejo o Bubba Ele está em boa forma Mas está com muita raiva Nós não conseguimos protegê-lo E fazer ele se juntar a gente Ele se recusou a ajudar-nos na nossa missão Ele disse que nós somos muito fracos Nós precisamos de um companheiro forte Nós não podemos deixar o Bubba para trás Nós precisamos do Bubba no nosso time Nós precisamos de todos os medalhões Para conseguir derrotar o protótipo Deveríamos ter sete medalhões Sete medalhões Do Kicking Chicken Do Bob Beer Hug Do Bubba também Volte ao armazém E procure pelo medalhão No fundo No fundo do armazém Deve estar em algum lugar Cara, nós precisamos recuperar Nós precisamos recuperar O medalhão do Bubba E nós precisamos que o Bubba Seja nosso amigo também Nós precisamos ajudar a Poppy Ela pode estar em abuso Precisamos pegar o medalhão antes Cara, mas como é que a gente vai encontrar O medalhão, véi? Ah, e falta o medalhão do Catnab Também, né, véi? Acho que a gente vai encontrar o Catnab, será? Agora? Porque só falta ele Nós pegamos quase todos os medalhões já Eu falei Eu falei que ele estava aqui, cara Nós tivemos um problema muito grande Com os Smiley Critters O protótipo Mi 6 Ele está querendo fazer Com que todos os Smiley Critters Discutam e se matem, cara Para que ele possa pegar As peças dos Smiley Critters Só que isso não vai acontecer Bubba Bubba Fante Não quer nos ajudar Porque acha que nós somos Muito fracos Para enfrentar o protótipo Mi 6 E temos um medalhão Escondido nesse armazém Que provavelmente é o último medalhão Depois do Bubba, cara Depois de pegarmos esse medalhão Vamos até o Bubba Para conseguir o próximo, cara E parece que aqui Nós temos um monstro Totalmente diferente, cara Nós precisamos dos medalhões De qualquer jeito Para conseguir sair daqui E derrotar o protótipo Mi 6, cara Olha só Tem um monte de Penas Pele Peluge O que é isso Olha só São penas verdes Verdes Que monstro será que é Será que a Hop Está aqui de novo Mas a Hop Está machucada Pela luta do Bubba Cara, só sei que nós vimos O Catnap por aqui, velho Ele deve estar próximo Catnap Será que ele está por aqui, cara Meu Deus Não dá para confiar No que a gente vê Uh, caímos Uou Catnap Ele está aqui Ele está com o corpo Todo queimado O que Ele pegou o medalhão Ah, não O Catnap Só for my creature Ele está fugindo Pega ele Ele pegou o medalhão Meu Deus Ele escapou Cadê ele Aqui, aqui, aqui Está fugindo Pega ele, velho Meu Deus, cara Ele é muito rápido Olha isso Nossa, o Bubba apareceu Ele vai enfrentar o Catnap O Catnap, velho Essa luta eu vou querer ver Nossa, é bem rápido, velho Olha só isso A gente não consegue alcançar o Catnap Na sua forma a creature Imagine o Catnap Em um bigger body Meu Deus, cara Pega lá o Catnap Ele está com o medalhão Boa Nossa, o Bubba está enfrentando o Catnap, velho Eu não acredito Olha só isso O Protótipo apareceu Você parece ter memória curta Não é, Bubba? Queríamos ser livres Acreditávamos que você nos ajudaria Mas você nos tornou escravos Da sua visão torta E todos isso estamos sofrendo Como você se atreve a dizer essas coisas de mim? Fui eu que libertei vocês E fui eu que alimentei todos vocês Minha visão está lentamente se tornando um buraco Criarei um novo mundo Não Eu não quero te matar por enquanto Mas você violou a minha ordem E deve ser punido Sua força servirá muito bem para mim Responda-me O que você tem em comum Com a máquina Errado Você tem dois Ele arrancou os braços do Bubba A força dele Nós estávamos tentando pegar o último medalhão Com o Catnap, cara Na sua forma Critter Nós acho que conseguimos pegar Só que o protótipo M6 chegou E acabou atacando o Bubba, cara E vocês podem perceber nessa cena Que o protótipo M6 tinha um plano De pegar todas as partes dos Smiley Critters Nas suas formas Bigger Bodies Para se transformar em um monstro ainda maior, cara E vocês podem perceber que ele simplesmente Pegou os braços do Bubba, cara Que é um dos monstros mais fortes dos Smiley Critters Nas suas formas Bigger Bodies, cara Eu não sei o que vai acontecer Mas vai ser muito mais complicado Para a gente conseguir derrotar o protótipo M6 agora Enfrentamos o experimento M6 em Pop Playtime 4 Hop foi atacada por Pig Pig na sua forma Bigger Body E agora Teremos que salvar todos os nossos amigos Smiley Critters Para escapar dessa prisão Que o experimento M6 criou Para nos matar Será que vamos sobreviver? E o que aconteceu com o Catnap? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Buggy Ai, cuidado com a porta que você vai abrir, cara Pode aparecer qualquer monstro aí Ah, não É a Pig Pig Meu Deus, ela tá na sua forma, monstro, cara Ela parece uma espécie de zumbi Hop, Hop, Scott Cuidado Meu Deus Meu Deus, ele soltou uma espécie de ácido Como é que a gente vai derrotar esse bicho, véi? Meu Deus, ele está perseguindo a Pig A, 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 Hop Parece que estamos desativando a energia do lugar Ixi, vai pegar a Hop Boa Continue sobrecarregando a Pig Pig, cara Pegue a energia e sobrecarregue ela Será que isso realmente vai dar certo? Mas pelo menos podemos paralisá-la por um momento Para que Hop consiga derrotá-la Beleza Mais um Mais uma carga de energia Quantas cargas de energia precisamos para parar a Pig Pig Mais uma Ah, esse lugar é muito grande Preciso de alguma coisa, larga Preciso de ajuda Boa Rápido, rápido, rápido Cara, já deve ser o suficiente Meu Deus, a Pig Pig pegou a Hop Tá arrastando lá pro canto Boa Deu certo Nossa, caímos Cara, a Pig Pig é muito mais forte que a Hop Meu Deus, é o fim Cara, será que nós vamos derrotar a Pig Pig, velho Ela está na forma zumbi Ela forma a Pig Body ao mesmo tempo, cara Só que ela é muito mais forte do que a Hop Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Hop, faz alguma coisa Hop Meu Deus Conseguiu jogar o ácido nela Ah, não Peraí Você fez a sua escolha Meu Deus A Hop morreu Hop, cuidado Hop, 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 cuidado Hop Meu Deus, agora é o fim Atacou a gente I need him alive Big Pig, preciso dele vivo Você fez a sua escolha E seu lutador perdeu Eu te dei uma chance e você perdeu É uma pena Mas mesmo esse evento servirá como um Pedra nos meus planos Pense nisso E eu passarei anos tentando pegar cada um de vocês Mas o destino me foi favorável E uniu vocês E vocês sabem que eu poderia matar todos vocês agora E mesmo depois da morte vocês me servirão Mas ainda pode, vocês podem se redimir Cada um de vocês morrerá de qualquer jeito E quem será Depende de você Senhor Delight Senhor Delight Eu escolhi você Você decidirá quem viverá E quem morrerá Aqui está Uma clã Escolha um dos seus amigos E espanque-o até a morte Isso servirá como uma lição para todos vocês Eu não quero me tornar um assassino Protótipo I6 Vocês são todos meus amigos Esse é o preço que vocês precisam pagar Eu não posso Se você desobedecer Todos morrerão Desculpe, desculpe Me perdoe Nossa, ele atacou O Doug Day Fomos perseguidos pela forma zumbi da Kick'n Chicken Em Pop Play Time 4 O experimento 1006 pegou todos os Smiley Creators E pediu para que o Senhor Delight matasse todos eles E agora Estamos dentro de um labirinto do experimento 1006 E Kick'n Chicken foi dominada por um gás azul sombrio Será que vamos conseguir salvar Kick'n Chicken e os outros Smiley Creators? Vamos ver isso agora Se inscreva no canal do Bunny, Honey, Hornstrap, Daddy Link na descrição O experimento 1006 nos forçou a matar Todos os Smiley Creators Cara, só que nós não podemos fazer isso Catnab nos capturou E precisamos arrumar algum jeito De impedir o experimento Mii 6 De matar todos eles Cara E ele nos prendeu Nessa espécie de fábrica Cara Muito diferente da Play Care É um lugar muito mais sinistro Cara Eu não sei dizer o que vai acontecer Se você gosta de Pop Play Time Se inscreve no canal Beleza? Espera, o que aconteceu aqui? Eles estão todos ali Quem eles encontraram? Bubba? Acho que estamos em apuros Olha ao redor Isso é definitivamente uma armadilha Eu não gosto daqui Vamos embora Vamos deixar Bubba Se ele estiver por perto e precisar de ajuda Vamos pegar sua mão e ir rapidamente Vamos ao menos inspectar Os Malekweez estão tentando dizer Que querem abandonar Bubba Fante Não, cara Não faz isso Angel? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Meu Deus Todos caem numa armadilha Olha só o que temos aqui Eu recomendo que você não faça nada Nenhum movimento sem minha permissão Resultará em eletricidade Sua conspiração acabou aqui E o que você está fazendo? Eu poderia simplesmente matar todos vocês a qualquer momento Mas vocês fazem parte do meu plano Bubba já pagou pela traição E agora é a sua vez Mas antes, quero me divertir um pouco com vocês E descobrir quem é mais forte entre vocês Malekritas Caramba, ele vai testar a gente, cara Ah, não Ele vai forçar o Sr. Delight a matar alguém, cara Será que é isso mesmo? Alguém terá que morrer agora Escolha Escolha o portão E escolha quem morrerá Não, cara Ninguém pode morrer aqui A gente tem que tentar arrumar uma maneira de derrotar o Experimental Me 6 Não matar os Smileguitas, cara O quê? Uma fumaça azul Mas isso parece uma espécie de neblina KICKEN TICKEN Meu Deus, o que aconteceu com a KICKEN TICKEN, cara? Por que eu? Eu não estou em boa forma Como você pode? Precisamos nos separar Essa é a única maneira de vencer a KICKEN TICKEN A KICKEN TAD O nome dela é KICKEN TAD Usem sua imaginação Cara, nós estamos dentro de um labirinto Provavelmente sendo perseguidos pela KICKEN TAD Meu Deus Coloca nos comentários se você gostou da KICKEN TAD, cara KICKEN TICKEN da morte Meu Deus, ela vai pegar a gente aqui, velho Uou Nossa, ela está muito maior do que o normal, cara Coloca agora nos comentários Como vamos derrotar a KICKEN TICKEN do mal, cara A KICKEN TICKEN TAD Ih, ali, ó Nossa, que labirinto gigantesco, cara E o Bubba simplesmente abandonou a gente Só estamos nós e KICKEN TICKEN aqui Ela está vindo, ela está vindo também Eu acho melhor a gente tentar se esconder, cara Acho que essa é a nossa única chance Meu Deus, está vindo É um zumbi, cara Uma zumbi galinha Caralho, não pariu de perseguir a gente, velho Agora pegou Meu Deus O experimento 1006 nos lançou dentro de um labirinto, cara Um labirinto que tem nada mais, nada menos Que a própria KICKEN TICKEN Só que ela não está na forma normal dela E nem na forma Bigger Body Ela está na sua forma zumbi Na forma morta dela, cara E precisamos derrotá-la de algum jeito Cara, o Bubba Fante simplesmente nos abandonou E vamos entrar nesse labirinto E vamos saber agora se ela acaba morrendo ou não Use sua imaginação para voltar para nós, cara Isso está muito errado, cara A gente vai acabar morrendo aqui Espera, vocês viram aqui? Parece que tem alguma coisa brilhando ali Será uma espécie de botão? Botões geralmente revelam saídas, né? Meu Deus, a KICKEN TICKEN Cara, eu estou agoniado Porque a KICKEN TICKEN é muito grande E esse lugar é muito pequeno Ai, cara Sai daí Não perde tempo Está vindo, está vindo Ai, meu Deus Ela vai pegar a gente agora Ela vai pegar a gente agora Não Cara, eu acho que ela vai Nossa, esse lugar não tem fim, cara Meu Deus, pegou Agora pegou Vamos ver o que vai acontecer Nossa, a gente conseguiu A gente conseguiu despistar ela Boa Boa, 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 boa Nossa Meu Deus O que aconteceu? Alguém parece que bateu na KICKEN TICKEN É o Boba O Boba pode acabar com ela, cara Cara, como é que a gente vai conseguir parar a KICKEN TICKEN, velho? Ah, nós estamos abrindo Ah, nós estamos abrindo A ventilação Pra, de repente, tirar essa fumaça Que pode estar hipnotizando o KICKEN TICKEN, cara Será que isso é bom? Ela tá vindo, ela tá vindo O Boba Segura-se a galinha Segura a galinha Beleza Eu acho que precisamos de mais lugares com ventilação Ah, olha só Vamos conseguir restaurar a energia E ligar a ventilação de novo Boa Cara, isso vai dar certo Eu acho que vai dar certo Beleza, duas baterias Cara, a KICKEN TICKEN não pode aparecer agora, velho Senão a gente vai estar muito lascado aqui, hein Vamos ver KICKEN TICKEN, você está aí KICKEN TICKEN Ah, deu bom, deu bom, deu bom Conseguimos Pegamos as duas baterias e colocamos nos slots Agora acho que podemos ligar os últimos dois Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo Nossa, não dá nem pra ver ela direito, cara Eu não consigo ver essa galinha Boa, ligou Cara, será que deu certo? Estamos lutando contra a KICKEN TICKEN ZUMBI, cara Ou como você preferir chamar ela E ela está dentro de um labirinto Onde nós ficamos presos E parece que os dutos de ventilação Ou melhor, os ventiladores vão tirar esse gás Que pode estar transformando o KICKEN TICKEN Em uma espécie de zumbi, cara Nós conseguimos ligar os ventiladores Só que agora nós vamos saber no próximo episódio O que vai acontecer E se ela vai voltar ao normal ou não, cara Temos que parar o experimento M6 A qualquer... De qualquer maneira, cara Aproveita agora e clica do lado esquerdo E assiste o nosso próximo vídeo aqui do canal Tem várias teorias de Gartel of Bambam Pop Playtime Tem vários vídeos super legais Que estão esperando por você Então clica do lado esquerdo e assiste Muito obrigado por ter assistido até aqui E tamo junto